Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanha E por de trás e por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti Até de dia, até de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é contigo É contigo, é por ti Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Amém